Por que não? Não é para alguém, não é para um limite, não é para quem é oriental ou ocidental. Nós humanos temos esse sagrado em nós, essa energia sagrada, que nós temos que permitir que ela flore. E as práticas são maneiras delas se manifestarem. Não é através da prática que eu viro alguma coisa, é porque somos que nós estamos aqui, é porque somos que praticamos. Ele então tem essa experiência, ele desce e começa a ensinar, tem seus primeiros alunos, que eram seus amigos antigos, e começa a crescer, e ele volta para o seu castelo. E ele encontra sua mãe adotiva, Mahaprajapati. E ele fala do Dharma, ele fala da verdade, ele fala que tudo é transciente, tudo é passageiro, e que estamos todos interconectados, interligados, que somos um só corpo, uma só vida. Que existe um universo de causa, efeito e condições. Tudo que a gente faz tem uma causa, tem uma condição propícia, um efeito se manifesta. E uma é condição e causa de outra, e está tudo interligado numa rede incrível. E ela se maravilha e diz, deixe-me segui-lo, eu quero ser uma monja com você. E ele diz, não, mulher não pode. Qual era a sociedade na Índia daquela época? Como que eram tratadas as mulheres? Qual era a posição das mulheres naquela época? Mas ela não desiste, ela insiste, ela vai atrás dele, e um dia ele vai fazer uma palestra, ela veio de longe, com 500 mulheres. 500, e ele vai entrar para fazer uma palestra, e ela está na porta, ela está com os pés machucados, sangrando, sujos. E ele entra, e quem fica com pena dela é a Nanda. A Nanda é o primo dele, é o companheiro dele, é o assistente dele. E a Nanda olha para ela e diz, Mahapraja Pati, o que eu posso fazer? Ela diz, por favor, interceda por mim. Peça a ele que permita as mulheres a entrar na ordem religiosa. E ele disse, pode deixar. E ele entra, e Shakyamuni Buda está fazendo a palestra, e ele diz, todos são seres iluminados, todos vocês aqui. Comecem a viver de acordo com o ser iluminado, que você é. Você sabe a verdade. Você é a manifestação da verdade, do universo. A verdade não está flutuando em algum lugar, é em você. Acesse o verdadeiro em você. Aí, a Nanda levanta a mão e diz, mestre, sim, a Nanda. Todos os seres, mestre. Sim, a Nanda. Todos os seres. Não há nenhuma exceção, mestre. Não há nenhuma exceção. Eu já disse todos os seres. As mulheres também, mestre. Claro, as mulheres também. E por que o senhor não ordena Mahapra-Japati? Então Buda, o sagrado Buda, percebeu, que mesmo ele sendo um ser iluminado, ele ainda era sujeito às discriminações da sua época. Ele vivia naquele contexto histórico, político e social. Mas o que é a diferença do ser iluminado? É aquele que percebe que transforma. Ele a acolhe. Ele cria a sanga feminina. Ele ainda dá oito regras especiais. Porque a sociedade da época não estava preparada. Ele dá oito regras especiais. Dizendo a monja vai sempre responder ao monge. Mesmo que ele tenha acabado de ser ordenado, ela tenha uma ordenação muito antiga. Ela vai dar o lugar pra ele. Aí ele diz a Mahapra-Japati, você acha que isso é pesado? Que isso é difícil? Ela diz, é uma garlanda de flores que eu coloco em meu pescoço. E embora dentro das regras monásticas que Shakyamuni Buda tenha feito dissesse que o monge jamais entraria no quarto de uma monja quando ela está morrendo. Quando ela está entrando para a nirvana. Ela chama seu filho. E seu filho, que é o monge, o fundador da tradição Buda, vai até ela. E fica com ela nos seus momentos finais. Esse é o sagrado feminino. Com 80 anos de idade, Shakyamuni Buda passou 45 anos da sua vida pregando, ensinando, nunca mais esteve só. Ele está doente, ele sabe que vai morrer. Ele se deita de lado, do lado direito, com a cabeça para o norte. E a Nanda, o mesmo a Nanda que intercedeu por Mahapra-Japati, começa a chorar. Meu mestre, meu mestre está morrendo. Ele diz a Nanda, você não entendeu a Nanda. Tudo que se une um dia se separa. Tudo que começa um dia termina. Não é o meu corpo que você ama, Nanda. São os ensinamentos da verdade. Deixe que o Dharma, a verdade seja o seu mestre. Que os preceitos, uma vida ética, não é moral, é o que está acima, o que nutre moral, ética, a ética da vida. A ética é o seu mestre. Não faço mal, faço bem, faço bem a todos os seres. Mesmo aqueles que não nos compreendem, o nosso coração não tem rancor. No seu último discurso, ele diz, não tenha um raiva e rancor no seu coração. Cuidado com a sua mente. Ela deve ser mais temida do que cobras venenosas. Controle a mente. Perceba como é seu processo mental, como você pensa, e seja capaz de incluir no seu coração e na sua mente, toda a vida do universo. Toda essa diversidade, cada um nos seus estágios diferentes, de crescimento, acolhe, ame-os, e os transforme a partir dessa sua compaixão e sabedoria supremas. E vocês sabem, quem veio buscar Shakyamuni Buda? Quem foi que ele viu nessa noite escura que a lua aparece inteira, repleta a sua mãe? Dizem que no céu passou a Rainha Maia e com ela ele se foi. A nossa Mãe Morte também que um dia vem nos buscar e que eu espero que quando chegar esse momento para cada um de nós, nós possamos ir sorrindo, tranquilos por termos vivido uma vida plena, uma vida capaz de servir, de doar, de cuidar, de acolher na circularidade do amor sagrado. Muito obrigada. Bem, depois da belíssima exposição da nossa querida monja Coen, passarei a palavra ao Arnaldo Carvalho, psicoterapeuta, psicoterapeuta corporal e depois que ele falar, ele vai distribuir um óleo, óleo essencial para todas as pessoas. Ele vai descer e vai fazer essa oferta a todas as pessoas que desejarem sentir o perfume desse óleo essencial. uma palavra. Acho que está funcionando. Gente, eu estava lá no mundo dos homens e eu fiz uma descoberta. Eu descobri que a gente não enxerga um palmo à frente do nariz se não for conduzido por uma mulher. É muito difícil falar depois de tanta auspiciosidade vindo das palavras da monja. Agradeço demais a organização privilégio de estar aqui. Em primeiro lugar, quero saudar os homens que tiveram coragem de entrar e sair de suas estruturas machistas, machonas. Quero agradecer demais essas pessoas homossexuais, bissexuais ou heterossexuais, não importa. O que importa é que essas pessoas tiveram que enfrentar muita coisa para se assumirem. Assumir algo que sempre existiu em todos nós, homens e mulheres. Todos nós somos homens e somos mulheres. Todos temos uma parcela feminina e uma parcela masculina. é muito importante que a gente comece a fazer essa diferença entre o que é homem e o que é a natureza masculina, o que é mulher e o que é a natureza feminina. Nós temos os dois. Uma vez, um planeta distante explodiu e daquele planetinha saíram alguns navegadores espaciais em busca de uma terra onde eles pudessem viver e eles encontraram uma mãe terra linda para eles depois de muito procurar. Para encontrar essa mãe terra eles tiveram que competir, tiveram que enfrentar desafios e chegaram lá e assim o óvulo foi fecundado e é por isso que todos nós estamos aqui. O óvulo é a mãe terra, o feminino é a terra. Nós vivemos num planeta mãe e não num planeta pai vivemos num planeta feminino vamos continuar sofrendo enquanto formos governados pelo homem infantil pela masculinidade que ainda precisa amadurecer e aprender a se transformar aprender a leveza da transmutação quando a monja fala da morte ela está falando de mudança mudança essa que a mulher faz quer queira ou quer não ou todo mês ou quando está grávida lembrar as mulheres quem elas são é importante é importante a gente pensar que antes de existir pílula existiam mulheres grávidas às vezes 20, 30 anos seguidos ficando grávidas essa é uma natureza importante e que com a pílula a gente deu lugar a uma sociedade um pouco diferente junto com a pílula nasceram a cesárea segura antes a gente tinha cesárea mas era muito violento muito mais pensar no parto como um parto uma pergunta para vocês o parto é masculino ou é feminino? obviamente é feminino né? pensem bem a energia feminina é uma energia de recepção é uma energia de transformação de aceitar o momento e aceitar que as coisas aconteçam por elas mesmas e hoje como é o parto? tem hora marcada é o médico que faz o parto e não a própria mulher é ele que vai e corta a natureza masculina ela é intromissora ela é invasiva a natureza feminina não ela quer deixar acontecer então é preciso retomar a força desse parto aqui no nordeste a gente ainda tem uma mulher mulher com mais força eu vivo numa cidade que é uma selva de pedra grande chamada Niterói e lá a gente tem uma um índice de cesárea que chega a 80% na rede particular muito alto quer dizer quem é que está fazendo esse parto? a partir do momento da percepção de que o homem está se metendo no onde não deve eu comecei a estudar e tentar investigar o quanto vive de feminino em mim me digam mulheres o que é melhor o homem que chora que sabe cozinhar aquele que é sensível aquele que gosta de cuidar da criança ou o machão o machão está fora de modo o machão já era já era o machão vem de um tempo em que a mulher não podia ser mulher porque ser mulher significa também utilizar não só desse poder in esse poder de transformação mas também do lado masculino que vive nela e que era muito reprimido essa energia masculina de sair para fora essa energia masculina ela vive na mulher mas ela era suprimida então a mulher não podia viver a sua vida ter vida própria ela tinha que viver o tempo todo em função de um yang de um machão não é isso? graças a Deus está mudando quero pedir para as mulheres prestarem atenção e não se transformarem não se masculinizarem eu tenho visto isso acontecer o tempo todo a sociedade promove isso quando ela entra no mercado de trabalho ela resolve a partir do momento em que passa a sumir esfera de poder liderança e ganhar dinheiro a botar um terninho e ela se traveste não, por favor governem sim mas governem de forma feminina não deixem não deixem essa força cair em vocês é muito importante na psicoterapia a gente trabalha muito a questão das doenças psicossomáticas são doenças de fato físicas mas que tem origem em emoções arraigadas que podem levar anos para formar doenças o câncer está entre elas todas as doenças autoimunes estão entre elas os problemas de tiroides as alergias estão e o que a gente percebe historicamente falando é o seguinte lá para os anos 20 a gente não tinha um grande histórico de homens que tivessem depressão você não via um homem jururu ele estava lá fora e ele vivia aquela vida dele e a mulher ficava mais jururu a depressão era uma doença feminina e por outro lado a mulher nunca morria do coração ela não tinha infarto até os anos 80 início dos anos 80 os médicos ainda diziam a mulher tem uma proteção coronariana diferente ela tem hormônios que protegem o coração dela e que não deixam ela infartar hoje a mulher está quase empatando com os homens em índice de infarto o que está acontecendo? as mulheres estão se masculinizando e a partir do momento que isso acontece elas vão ter por um lado isso claro é um movimento a favor da entrada da mulher na vida ativa isso é importante mas é importante ver como elas como estão entrando estão entrando tentando imitar o jeito masculino de liderar vai começar a dar problema vai começar a ter os problemas de coração e todos os outros problemas que o homem de forma acostumada tinha o ácido úrico sempre foi um problema eminentemente masculino hoje a gente tem um monte de mulher com excesso de ácido úrico no sangue por outro lado o homem por livre e espontânea pressão está aprendendo a ser mais feminino por quê? porque ele está observando que à medida que ele nega essa feminilidade dele em primeiro lugar ele perde a atenção da mulher em primeiro lugar ele perde o carinho e o respeito ele precisa se fazer presente numa sociedade em que homem e mulher precisam trabalhar a educação dos filhos passa a ser revezada e isso pode parecer triste mas de uma certa maneira acaba forçando a nossa própria sociedade a assumir um pouco esse lado de compartilhar o feminino e o masculino dentro de cada um a partir do momento que o homem passa a ter que trocar fraldas e a mulher passa a ter que trabalhar nós estamos começando um processo novo de equilíbrio nessas duas energias yin e yang masculino feminino é importante ver a mulher como o neurônio da terra eu vejo a mulher como o neurônio a parte pensante disso aqui a gente observa nos ritos nos rituais que são guardados onde a mulher é o guardião da terra aí a gente tem todas as bruxarias e todas as macumbas eu falo no popular mas eu tenho o respeito e o carinho e entro onde posso entrar é maravilhoso perceber que a cultura ritualística das mulheres é uma cultura voltada para a terra é uma cultura voltada para tocar no mato para entrar em contato com essa natureza e assim entra em contato com o cosmos se você for ver as sociedades místicas eminentemente masculinas você vai observar um teor diferente eles não se ligam tanto ao fenômeno da terra de pisar com o pé no chão então a mulher é a guardiã da relação do homem do ser humano com a terra isso é fundamental sem o poder feminino a gente tem muito pouco a dar em termos de humanidade eu queria dizer que a força nuclear no início era fissão era separação um dia os físicos descobriram uma bomba capaz de gerar uma energia absurdamente forte a bomba de fissão nuclear até que um dia um outro físico descobriu que poderia fazer uma bomba 30 mil vezes mais forte a bomba de fusão nuclear quando o espermatozoide junta com o óvulo ele tem um ser homem e mulher ele está fazendo uma fusão nuclear cheia de energia como a gente pode continuar negando essa bipolaridade energética dentro da gente não é possível é necessário que a gente comece a ver a diferença entre opção sexual e energia masculina e feminina são coisas muito independentes podem ser muito independente o homem pode ser feminino o homem deve ser feminino quem aqui não acha o nemato grosso um cara magnético levante a mão feminino não é e homem magnético os homens precisam respeitar essa força e digo aos homens que estão aqui aprendam a usar vocês vão se dar bem a força do vampiro o vampiro é aquele monstro galante que todo mundo quer que um dia invada a sua casa porque o vampiro é aquele cara charmoso ele é o gentleman ele é que sabe histórias antigas ele é que sabe seduzir ele não está usando a força do masculino naquele momento da sedução ele está usando a força do feminino é na força do feminino que o vampiro encontra o seu espaço e essa força do feminino leva a gente a pensar em Robert Johnson que é um psicoterapeuta importante que leu que escreveu livros importantes quem puder anote ele tem livros chamados he she e we ele ela e nós fala um pouco da psicologia feminina um pouco da masculina e um pouco da psicologia de casal tem um quarto livro chamado os parceiros invisíveis os parceiros invisíveis é interessante porque ele fala do meu lado feminino se apaixonando pelo lado masculino da mulher é extremamente interessante para o homem que assume o seu lado feminino a mulher prática a mulher que gosta de esportes a mulher despojada o homem feminino assim como a mulher já não quer saber mais do machão o homem feminino ele não quer mais saber daquela mulher que fica o tempo todo fazendo drama perdendo tempo com bobagem ele quer a mulher que se expõe ele quer a mulher que reclame mas que reclame assim sem esperar muito tempo para aquilo não vir muito errado sabe plateia feminina quem aqui fica se segurando para falar o que gostaria de ter falado às vezes anos e não fala bocado hein isso é a tentativa da mulher de servir de colchão de tentar sabe se equilibrar em relação ao homem mas esse equilíbrio ele não vai se alcançar dessa forma você precisa buscar a sua natureza masculina e ser dinâmico fazer com que essas duas naturezas o feminino do homem e o masculino da mulher entrem em contato as grandes paixões existem aí são mecanismos muitas vezes considerados de projeção é como se eu me visse vamos fazer de conta que eu esteja apaixonado pela colega de uma certa maneira o meu lado feminino está se apaixonando pelo lado masculino dela eu quero ver as coisas acontecer eu quero ver ela andar eu quero ver as ideias dela a natureza a natureza feminina gosta de ouvir e é bom que o homem aprenda a ouvir não é a gente lá em psicoterapia tem uma predominância de mulheres que buscam tanto tratamento quanto cursos de formação existem mais terapeutas mulheres do que homens por que existem mais terapeutas mulheres do que homens a mulher já está sintonizada com a energia da cura da transformação o homem precisa aprender todo o longo passo ao mesmo tempo há um contraste há uma pesquisa recente que mostra pelo menos no sudeste essa pesquisa é no rio que as mulheres preferem os necologistas homens por que isso acontece é um percentual o homem quando sabe usar o seu feminino o homem quando sabe o que é ter uma mãe uma irmã e principalmente buscar a mulher dentro de si ele passa a ter um respeito pela natureza feminina muito diferente um exame ginecológico a mulher já sabe como é então as vezes ela não está muito preocupada em ser delicada ela vai ali encosta examina e ponto final e acabou e não está muito preocupado o homem se for um bom profissional não é gente picareta tem mas tem em todo lugar ele vai ter todo um respeito uma forma de encarar a sexualidade feminina de uma maneira diferente delicada isso gera uma completude gera uma cumplicidade entre o paciente e o terapeuta entre o profissional de saúde e a mulher importante que haja essa cumplicidade esse respeito finalmente eu queria concluir as minhas palavras não podem se alongar eu sou apenas o homem da medo então eu quero contar falar um pouco de um conto oriental um conto árabe eram duas mulheres e as duas tiveram um filho no mesmo dia elas moravam próximos e essas duas vizinhas aconteceu uma coisa no terceiro dia uma delas perdeu o bebê quando ela amanheceu o bebê estava morto então aconteceu o seguinte a mulher que acordou com o bebê morto não reconheceu o bebê ela disse esse não é o meu bebê o meu bebê é aquele ali que está ali com a outra mãe ela trocou o bebê que absurdo e foi tirar satisfação naturalmente discussão não resolvida resolveram levar a polêmica ao sultão da região que era uma pessoa tida como muito sábia e ouviu a história das duas primeiro você me fala não eu estava meu bebê nasceu não é essa cara que ele tinha outra cara não é esse neném eu tenho certeza sua mãe que absurdo ela trocou meu bebê tá bem obrigado agora outra e a outra falou não que é isso ela só pode estar louca eu não separei coisa nenhuma é claro que esse é o meu bebê e o sultão engrossou engrossou e disse me traga uma espada levaram uma espada pra ele até a frente dele e disse bom se a gente não sabe de quem é esse bebê então por favor corte o bebê ao meio e vai ser metade pra cada uma e naquele momento uma das mulheres disse por favor não faça isso entregue o bebê a outra e o sultão percebeu imediatamente pronto já sabemos quem é a mãe a mãe é aquela que em nome da vida do filho resolveu se entregar entregar ele eu quero agradecer a todos espero terem refletido ajudar um pouco mais espero continuar aprendendo com vocês a cada dia mulheres e homens femininos ok obrigado parabéns pelo seu trabalho deixa eu só falar só falar dos olhos rapidinho a gente vai passar uns olhos essenciais que tem a energia de flores uma energia bastante feminina eu peço que por favor não levem os olhos são três vidrinhos você escolhe um olho ao acaso abre o olho pinga um pouquinho na mão e cheira esse óleo a natureza da flor é uma natureza feminina e isso vai estar reforçando a gente aqui ok depois vocês devolvam ali obrigado passaremos a palavra agora a andréia boni andréia é bailarina jornalista e pertence ao círculo de mulheres em brasília com a palavra andréia boni objei licença a essa belíssima mesa que eu tenho a honra de fazer parte para falar daqui fora da mesa para que eu possa usar as minhas mãos e o meu corpo e me comunicar melhor com essa lindíssima plateia que no fim dessa conversa vai me ajudar a contar mais uma história meu corpo é sagrado meu ventre meus seios minha sexualidade atrás de mim vejo uma linha de mulheres mulheres contadoras de histórias acompanhadas dos seus ancestrais olho para trás e vejo curandeiras cozinheiras parteiras porque não bruxas sacerdotisas mães filhas donzelas anciãs vejo também muita violência falta de cuidado os meus pés que agora pisam em solo sagrado percebem uma terra machucada e meu corpo sagrado quando vibra e entra em conexão com esse ritmo percebe a falta de ritmo a falta de conexão das mulheres com a terra meu nome é Andréa Boni eu sou jornalista sou dançarina e sou muitas outras coisas também e vivo num mundo que precisa de rótulos de religiões de tradições para que a gente possa entender as coisas mas eu gostaria de trazer para essa linda conversa o meu caleidoscópio que é aquele instrumento quase como um joguinho que você vai formando mandalas e formando uma imensa teia de cores eu quero trazer esse caleidoscópio que faz parte de uma grande teia de mulheres que infelizmente precisam desse movimento mas não estamos falando de feminismo esse foi um movimento muito importante na nossa história estamos falando de feminino da beleza da delicadeza do cuidado da energia da mãe que nutre que cuida e sabe pisar sobre a terra delicadamente em Brasília onde moro e trabalho temos alguns círculos de mulheres girando trabalhando na esperança de que essa energia possa transformar o planeta gostaria de falar para vocês sobre um pequeno livro que já foi traduzido no Brasil que se chama o milionésimo círculo de uma terapeuta que se chama Jan Chinoda Bollen ela tem uma teoria sobre o campo mórfico baseada na teoria dos macacos que eu não sei se vocês conhecem que havia uma ilha e os macacos tinham um determinado comportamento e uma macaca passou a eles comiam as batatas e passou a lavar as batatas antes de comer e isso a partir do comportamento desse centésimo macaco os macacos das ilhas distantes passaram a ter o mesmo comportamento e isso se reproduziu e essa é a teoria do campo mórfico a teoria com base em um número simbólico de que quando o milionésimo círculo de mulheres se formar nesse planeta neste planeta que não sabemos porque precisa ser masculino a energia vai mudar e é esse o movimento que estamos acompanhando se você olha essa plateia eu não arriscaria dizer mas geralmente a maioria de pessoas em procura da cura é de mulheres há muitos círculos de mulheres se formando porque a alma feminina está muito machucada precisamos de cura precisamos de cura para o feminino das mulheres e para o feminino dos homens estamos codependentes uns dos outros porque não não estamos mais em conexão com essa terra apesar de que é esse o caminho que começamos a trilhar e é por isso que nesse encontro tão importante que acontece há 15 anos estamos aqui falando sobre a sacralidade feminina e o que é a sacralidade feminina enquanto eu esperava a minha vez eu fui anotando ali alguns significados para isso e vou trazer alguns para vocês nossa linguagem é muito simbólica para começar eu trago a imagem da estrela de cinco pontas que está no corpo e é a representação da deusa a quem honramos e chamamos de natureza por exemplo chamamos também de Astarte Minerva Atena Récate Tara Oxum Iemanjá Brigitte e muitos outros nomes mil faces eu trago para vocês a imagem da estrela de três pontas o trisquélion dos celtas somos um corpo uma mente um espírito nascemos vivemos morrendo estamos conectados também com o ciclo lunar uma lua que vai passando pelas suas fases eu trago a imagem da cruz que já teve a sua forma mais harmônica quando o pensamento não estava tão no céu nossa ligação com a religião religare que significa religar a nossa conexão com a religião ainda está no céu precisamos olhar para essa terra é preciso fazer a conexão também com o corpo a monja com toda sua delicadeza feminina nos abriu esse portal da conversa de hoje com um minuto de silêncio é apenas o que precisamos para perceber a energia do feminino para falar sobre sacralidade feminina eu gostaria de falar também sobre a violência contra a mulher estatísticas mostram infelizmente que a cada 15 minutos uma mulher no Brasil é vítima de violência a cada 15 minutos uma mulher no Brasil é vítima de violência enquanto estamos aqui nesse teatro desde o começo da tarde algumas mulheres foram violentadas de alguma forma e temos uma atitude omissa em relação a isso para falar de sacralidade feminina eu gostaria de falar também sobre masculino e feminino e trazer a imagem da estrela de seis pontas precisamos integrar masculino e feminino a água e o fogo trago para vocês uma reflexão do Leonardo Boff se Deus é masculino o masculino é Deus e por que é assim não quero dizer aqui que no lugar de Deus queremos colocar a deusa mas pedimos a vocês que ampliem nesse caleidoscópio para essa grande teia o olhar sobre o feminino nas antigas tradições se a gente volta lá 30 mil anos na história da humanidade e vai pesquisando e garimpando a terra as suas cavernas as pedras vamos encontrar muitas imagens do feminino reproduzidos no arquétipo da deusa imagens da deusa a pássaro em pedras no período paleolítico imagens do ventre grávido dos grandes seios das venos nas estatuetas de bronze das primeiras representações artísticas garimpadas encontradas e por aí vai nas bulvas nas entradas dos templos e a sacralidade feminina é essa imagem mesmo que eu digo agora reproduzido nessas estatuetas muito mágica a mulher é realmente muito mágica porque ela é capaz de gerar a vida o ciclo menstrual é algo muito sagrado e as mulheres tinham o seu poder preservado e as sociedades matrifocais eram respeitadas pelo seu poder porque tinham o poder de gerar a vida de dar a vida e se você é mulher e já se conectou com a lua no seu ciclo menstrual talvez entenda a importância desses ritos dessa passagem do tempo para falar de sacralidade feminina eu gostaria de voltar a falar sobre a morte como é difícil olhar para a morte celebrar a morte nós tememos a morte quando ela acontece o tempo inteiro é preciso falar de ritos de ciclos e para falar de sacralidade feminina eu gostaria de falar sobre a beleza tudo que eu faço hoje em dia tem um rito antes de vir para cá eu ritualizei o meu dia até chegar aqui dentro dessas muitas imagens sempre busco uma oração hoje eu trouxe uma oração para vocês gostaria muito de contar uma história mas as histórias lindas que foram contadas aqui eu acho que já já foram muito simbólicas então vou pedir para que a plateia me ajude a orar aqui nessa terra sagrada que tal umas 30 pessoas aqui no palco nós vamos fazer uma meia lua em volta da mesa ali atrás da mesa as pessoas aqui na frente não venham venham com o corpo sem bolsas sem saltos sem calças jeans apertadas venham com as suas mulheres bem relaxadas em conexão com a terra não cabe toda a plateia no palco mas vocês podem nos ajudar acho que pode vir mais gente não, tá bom alguns homens por favor homens espalhem entre as mulheres para que a gente possa dançar nós vamos orar dançando vocês podem ajudá-los com o ritmo maestro solta a música para a gente sentir esse ritmo na música vocês vão entender a oração de hoje nós juntos vamos dar o ritmo a música Amém. Vamos juntos. E caminha. Dois, pra lá. Balança. Nós vamos caminhar pra lá. Juntos. Caminha. E nós vamos caminhar. Comigo. E. Um. Um, dois. E balança. Pra direita. E anda. Anda, anda, anda. E vai balançar. Direita. E continua. Balança. E caminha. Um. Um, dois. E a plateia. Cadê o ritmo? E olha os braços. Monja, continua. Braço em baixo. E agora. E agora. E. 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 A gente vai dançar, tá? Vocês nos ajudam com o ritmo e a gente faz um grande círculo aqui. O círculo, como a monja disse, é a forma mais perfeita. Num círculo estamos hierarquicamente iguais. Se você olha em volta, tudo é circular. Tudo é circular. Vamos criar uma grande mandala aqui. E eu peço a vocês que a gente dance pela deusa, que a gente nasce pela terra, pelo feminino, pelo sagrado feminino, pelo equilíbrio, pela paz, pelo amor da deusa. Eu vou abrir a roda em algum momento e vocês não soltem as mãos, tá? E a gente vai fazer algumas formas aqui dentro desse espaço. Se aperta, se abre assim, chega um pouquinho pra frente, que aí diminui. Pra caminhar num círculo, é preciso que cada um de nós saiba ocupar o seu espaço no círculo. Respeitando o outro, de mãos dadas. Mas cada um tem o seu espaço. E ele é tão importante quanto o espaço do outro. Esse é o aprendizado pra quem tá aqui dentro do círculo. Vamos ver se a gente consegue emocionar essa plateia. Maestro. Do começo. Vamos ver se a gente consegue emocionar essa plateia. Para. Vamos ver se a gente consegue emocionar essa これ igualdade. Amém. 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 Obrigada a terra, por esse solo sagrado, que possamos pisar gentilmente sobre a terra sempre. Obrigada a você. Se abraçadas. Parabéns, Andréa. Que maravilha você apresentar esse tipo de dança sagrada, maravilhosa, fazendo com que todas as pessoas se sintam muito bem. Muito obrigada. Belíssima apresentação sua. E agora, continuando, eu vou... Sou eu sempre a última a falar. Monja. Monja, aqui. Não dá para deixar dizer que é a dança. Então, continuamos a falar do sagrado feminino, um tema muito maravilhoso, gostoso, muito bem exposto aqui pelos nossos companheiros. E vamos falar um pouco da nossa experiência também nesse campo. Eu vou falar sobre a mãe, a mãe como doadora de vida. A função sagrada, compassiva, compassiva, maravilhosa de que é o trabalho de uma mãe. Eu acho que a mãe, como uma belíssima, uma boa enfermeira, ela sabe olhar sem revolta, sem orgulho, as misérias da vida. Ela sabe sentir, ela sabe perdoar e ela sabe esquecer os defeitos humanos. Nosso trabalho de assistência aos doentes nos levou a descobrir a compaixão e a sabedoria. Trabalhamos em pessoas doentes, crianças, mães, sempre mães, né? E sempre mães muito maravilhosas mesmo. Dessa maneira, encontramos com o budismo, né? E esse budismo começou aqui em Campina Grande, nosso trabalho em Campina Grande. Depois no Rio de Janeiro, depois no Teravada, que foi no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e no Japão, na escola Higashi Honganji. E depois, na Índia, com a senhora Indira Gandhi, em 1984, antes que ela fosse assassinada, né? Ali, quando nós ingressamos no budismo, procurava ver a razão dessa compaixão e dessa sabedoria e desse trabalho para com os doentes. Ali onde nós fomos fazer também um grande trabalho em prol das mulheres, de todos os seres humanos, dos homens e mulheres. Mas eu vou ser breve, porque o tempo está correndo. Então, esse trabalho acabou em São Paulo também, né? Nós trabalhamos com 200 mulheres, senhoras, avós, bisavós. Nós tiramos as pessoas dos asílios, nós tiramos de casa pessoas que moram sozinhas. Nós, na gíria, desenferrujamos todo mundo. Está sendo um trabalho maravilhoso. E as pessoas que participam desse nosso trabalho são pessoas que renascem. São pessoas que conseguem ter uma nova vida, entendeu? E esse trabalho está sendo com muito cuidado a partir da nossa experiência do Japão, né? Só que no Japão, essas pessoas têm uma assistência mais perfeita, porque essa questão do auxílio à mulher, ao doente, essas coisas, começou muito perfeito lá mesmo, né? Nós temos, nesses grupos, nós temos aulas de danças, dança sagrada, dança de salão. E, depois, nós temos também, encontramos muitas pessoas nesses grupos que foram artistas, que trabalharam em cinema, em televisão, que pessoas que já não sabiam o que fazer da vida, viviam em casas tristes, desamparadas. E, assim, nós estamos fazendo esse trabalho aí em São Paulo, né? Temos um coral com mais de 50 pessoas também. E é um trabalho que nós estamos fazendo, que está dando muito resultado. Eu gostaria que todos fizessem esse tipo de trabalho, especialmente aqui em Campina Grande. Nós já tivemos umas experiências aí. Mas, pelo jeito, os grupos aqui não estão muito ainda acostumados a esse tipo de trabalho, né? Mas é uma coisa que nós queremos fazer no Brasil todo. Então, eu não vou me falar demais, porque o tempo está correndo e nós queremos continuar as nossas perguntas e respostas. E gostaríamos de começar agora mesmo, pelo adiantado da hora. A monja está me pervindo. A monja está me pervindo. A monja está me pervindo. Bem, como professor de história das religiões, é sempre uma alegria ver uma mesa redonda sobre o sagrado feminino, em que a predominância é de mulheres. Isso porque na história das religiões, durante séculos, durante milênios, a voz da mulher foi calada, foi reprimida. Como que os homens se sentissem com a missão de monopolizar o sagrado, excluindo as mulheres. Ainda hoje, em pleno século XXI, há organizações religiosas que recusam receber a mulher como sacerdotisa, como mediadora entre o mundo do sagrado e o ser humano. E, fazendo uma reflexão sobre a história humana, parece que em oito ou nove ou dez milênios de civilização, nós, homens, só conseguimos fazer tudo errado. Precisaríamos olhar um pouco para trás, para as sociedades, não é? Como a André falou, matrifocais, por exemplo, Creta, antes dos gregos, Creta minóica ou minoana, foi uma civilização maravilhosa e toda ela liderada por mulheres, pelas sacerdotisas da deusa. Que tal transformar o mundo de hoje em uma nova Creta? Talvez houvesse menos violência, menos intolerância, menos terrorismo, menos exploração. Exatamente porque a mulher é sensível. A mulher é compaixão. A mulher é amor. E ao povo de Campina Grande, aqui presente, eu gostaria de lembrar, não é? Que a monge Ivonete, minha esposa, que está na mesa, é filha de Campina Grande, aqui trabalhou durante anos na assistência social e médica à população mais pobre, à população carente. Há um pouco dela nesse teatro. Ela, na época em que este teatro foi construído, ela era assessora do então prefeito da cidade, Sr. Severino Cabral. Então, há um pouco do suor de Ivonete neste teatro em que todos se reúnem, todos os anos, para celebrar o advento da nova consciência. E é uma alegria para a Ivonete, ela não gosta de falar muito, de expor muito, mas ela está sempre muito comovida, cada vez que volta a Campina Grande, não mais como aquela humilde servidora da assistência social, da assistência médica, mas agora como uma propagadora do Dharma do Sr. Buda. E meus parabéns ao triunfo da Ivonete e meus parabéns a todos na nova consciência que estão preocupados com esse resgate do feminino na religiosidade, que é realmente uma tarefa urgente de ser feita. Agora, o participante masculino da mesa, que teve a coragem de assumir esse lugar no ciclo matrifocal, digamos assim, apenas um lembrete, a título de colaboração. Aquela história de julgamento que você contou do rei que ameaçou cortar o bebê em dois, essa história é de origem bíblica, ela se refere ao rei Salomão, está no livro dos reis, não é? Na Bíblia, não é? Mas a partir daí ela correu o mundo e chegou até o Japão. No Japão conta-se muito a história de um juiz chamado Oka, que fazia julgamentos muito sábios. Esse juiz existiu mesmo no século passado, ou melhor, no século XIX, mas inventaram muitas histórias sobre ele e, entre elas, a história exatamente da ameaça de cortar o bebê ao meio. Esse é o tipo de história que ninguém sabe de onde surgiu, nem de onde veio, mas corre o mundo, mudam os personagens e a história é a mesma. Mas o registro mais antigo que eu conheço é realmente o registro bíblico referente ao rei Salomão. Muito obrigado. Eu queria saber em qual escritura não estão escritos sempre as mesmas coisas, porque em todas elas a gente fala de amor. Quando ele coloca a questão de retomar ao governo cretense, matrifocal, é muito interessante a proposta. Eu vejo o homem como um ser ainda infantil. Vejo o homem como uma estrutura infantil em função dessa dificuldade que ele tem de se conectar com a terra, com a força da terra. E a força do Yang é uma força que ela está procurando muito, muito, muito enxergar um pouquinho mais adiante. Ela tem que segurar, como eu falei no início, a força masculina tem que se segurar um pouco no feminino, porque quem manda na terra é a mulher. Então, é importante que vocês observem que a criança, ela é ego, ela é o eu o tempo todo, ela está sempre olhando para dentro dela. Uma sociedade regida por uma energia que tende ao infantil é uma sociedade egoísta. O feminino, o poder feminino é o poder de olhar para o outro, é olhar para fora, é pensar nos outros primeiro. É a mulher que se sacrifica por seus filhos, não é isso? Então, agradeço a contribuição. Conheço a versão bíblica e conheço a versão japonesa. Essa que eu contei é uma versão maometana. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Dona Juliaci, eu sou uma parteira aqui de Capina Grande, quero homenagear a mesa no nome da parteira que está presente, Dona Ivonete, ela é parteira. Não sei se ninguém sabe, mas ela é parteira, né? Eu quero pegar o gancho nas palavras da nossa amiga bailarina e dizer para ela que as mulheres são violentadas há quase 15 minutos, como ela falou, porque elas não trabalham, não fazem nada, ficam dentro de casa, apanhando dos maridos, sendo pisoteada pelos homens, pelos machotes. Então, pensando nisso, eu criei um projeto. Então, eu criei o projeto das mulheres, é um grupo, formar um grupo de mulheres para elas para trabalhar. É o grupo social de mulheres voluntárias do Brasil. Por que Brasil? Porque nós precisamos criar um grupo a nível de Brasil e não de Paraíba. Porque esse grupo, quando tiver assim 100 mulheres inscritas, nós vamos começar a trabalhar com elas, escrever elas nas firmas, para que elas possam estagiar e por que não ser contratada, né? Então, quem souber fazer unha, vai ensinar ao grupo a fazer unha. Quem souber fazer parto com a dona Juracy e quem quiser aprender a fazer parto, nós vamos preparar as futuras parteiras, né? E inscrevê-las nos hospitais para que elas trabalhem. Então, tirando as mulheres dentro de casa, botando elas para trabalhar nas firmas, vamos inscrevê-las em qualquer canto do país. Na Petrobras, em São Paulo, no Rio, em Minas, em Brasília, lá onde nossa amiga trabalha, e as mulheres têm que saber sair dentro de casa. Vamos criar um projeto que tire as mulheres dentro de casa, que botem elas para trabalhar, estudar, trabalhar. Quem quiser estudar no grupo, estuda. Quem não quiser, trabalha lá. Então, quem quiser se inscrever, o meu telefone é 9103-1993. Não tem problema. Toda hora estou atendendo. As fichas estão sendo preparadas. Eu vou consultar um advogado para a gente ver essa parte aí, se precisa de alguma coisa, né? E vamos perguntar à nossa amiga. O que fazemos para que as mulheres não sejam mais violentadas? Será botar elas para fazer alguma coisa? Muito obrigada. Muito bem. Posso falar um pouquinho? Eu achei muito importante o que você disse, e a gente tem um trabalho, a gente espera que o Brasil todo, realmente, que o mundo todo isso aconteça, de que as mulheres possam falar. Alguma coisa que foi dita aqui, quantas que se calam e que aprendam a falar e não aceitar essa violência dentro de casa. Nós estivemos no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, o ano passado, e uma senhora que trabalha aqui no norte, ela nos disse o seguinte, é muito bonito o que vocês falam aqui no sul, mas isso não funciona. Porque quando eu falei que uma mulher não deixe o marido bater em você, ela disse, por quê? Todas apanham? E é isso que a mensagem que a gente traz, não precisa apanhar do marido. Não é certo apanhar do marido nem do filho. O marido que está estuprando a sua filha, que você está fingindo que não está vendo, ele pode ser morto pelo vizinho, quando ele for estuprar a menina do vizinho. Então, se o seu marido é estuprador, você vai procurar ajuda para ele. Ele pode ser curado, isso é doença. Pedofilia é doença, estuprador é doença, ele pode ser curado. Então, você levar o seu marido para a cura, não é matar ele, não é o contrário, é salvá-lo. E isso é um apelo que a gente faz no mundo todo, em todos os lugares. Não aceitem mais a violência em casa, procure transformar. Em São Paulo, a gente tem a campanha do desarmamento, a maioria são mulheres que levam as armas que os maridos escondem em casa, para evitar que eles morram. Porque ao matar alguém, não é você apenas a vítima que morre, você morre. Aquele que mata morre para tudo aquilo que ele viveu até então. Porque ele vai ter que fugir, vai ter que se esconder, a sua família sofre, todos sofrem. Então, esse pensamento de que a mulher, ela pode fazer muita coisa, sim, nesse processo de transformação. E os partos naturais, que em São Paulo, está voltando muito com o apoio da prefeitura. Eu não sei como é a prefeitura de Campina Grande. Mas lá em São Paulo, a gente tem um projeto, é o parto natural. Porque muitos dos médicos não querem acompanhar, que a gente, às vezes, leva um tempão para o neném nascer, né? Você não chega lá e ele sai, pum. Às vezes leva sete, oito, nove horas. E as parteiras, elas têm essa condição de ficar junto e acompanhar. E a gente pedir que isso seja mantido. Que nem sempre a cesariana é necessária, como ele falou. E que a gente possa voltar à natureza, deixar que a nossa natureza nos cuide melhor. Deixe alguns comentários a respeito dos vários assuntos que foram tratados. E parabéns pela sua ONG. Eu espero que muita gente se afilie e que a gente comece realmente a pôr a mão na massa. Parabéns pelo seu projeto. É uma coisa maravilhosa e tudo, mas eu não completei esse grupo nosso. Nós damos aula de kebana, de origami, também na cultura japonesa. E também temos todo tipo de trabalho artesanais também. De maneiras que não é assim, somente dança, nem cântico, não. Nós temos um trabalho com o auxílio de todo o Shopping Center de São Paulo. Eu vou completar a minha resposta. Bom, sobre a violência, nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência, que ficam escondidas nas chamadas casas-abrigos, sustentadas pelo governo federal. E nós trabalhamos em uma dessas casas em Brasília, com as danças circulares, que é uma das nossas práticas, nesse ritualizar eterno do sagrado feminino. E dividimos experiências muito fortes com essas mulheres. E, quando perguntamos a elas por que a permissão da violência, elas nos mostram esse lado frágil das mulheres, do qual eu dizia, dessa alma feminina tão machucada e carente, e esse desequilíbrio da emoção que temos dentro de cada uma de nós, ou de cada um de nós, se quisermos dar um gênero para essa característica. Por que você deixa o seu marido te bater? Porque eu amo ele, eu quero voltar para ele. Mulheres e seus filhos, escondidas em casas-abrigo, com a polícia militar, na guarita de entrada. Experiência muito forte de viver. O que fazer para acabar com a violência? Realmente, essa não é uma questão fácil. Essa conversa aqui é um pequeno passo para isso. E essa consciência, uma nova consciência de quem somos. Nós, mães, não podemos mais perpetuar esse autoritarismo patriarcal. Nós, mães, não podemos, mulheres, perpetuar uma cultura que não é nova mesmo. Como você bem lembrou, a violência contra a mulher está aí na história da humanidade, em todas as culturas. A gente assiste isso, assistimos aí a queima das mulheres. E isso está no inconsciente da humanidade. É uma ferida a ser curada. E é preciso da solidariedade feminina. E quanto ao trabalho, eu parabenizo. E mulheres, se reúnam em círculos, bordem, cozinhem, conversem, contem histórias. O que é o trabalho? A necessidade do sustento no mundo masculino. Obrigada pelo grupo de mulheres de Campina Grande. Obrigado. Obrigada. Obrigado.